Música Aí a ordem de apresentação, lei aberta Ordem de apresentação em aberto e enxugamento Banda Marcial Alcina Dantas Feijão Município São Caetano do Sul Regência Carlos Ferreira Coreógrafo Pony Castro Morfimol França Carol França Opção duas peças musicais Morfimol França 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 Amém. 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 E os aplausos. O tarinho dos presentes. Anda Marcial. Alcina. Dantas Feijão. Município. São Caetano do Sul. Regência. Carlos Ferreira. Biógrafo. Moni Castro. Mor Carol França. A opção duas peças musicais. Novos tempos. E exorto. Música. 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 Obrigado. 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 Convidamos o Regente Cabos de Primeira para receber o seu torféu de participação nesse evento. Obrigado. 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 Obrigado.